A professora que não quer que a gente fique mais... Arlete, o que você podia contar pra gente dessa nova etapa, dessas novidades que estão acontecendo na vida profissional da Iris, da Siria, já que ela não pode falar muito. Ela tá adorando a ideia, ela vai se divertir muito. E vamos ver o que vai acontecer, o povo brasileiro vai poder assistir, né? Ela tá adorando a ideia. Vai levar o alemão, vai levar fotos do alemão. Aqui a marca da Iris, olha aqui, mostra aqui pra Sônia Abrão ver, a flor. Vai levar as flores também. Vocês tão subindo, nós vamos subir juntos. Não, 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 não pode. Pode? A gente não pode? Não, dá licença. Mas a gente só queria falar, só perguntar uma coisa, você vai usar a camisa do Brasil? Não, não pode falar, não, não. Arlete, o segurança aqui, a gente vai mostrando esse flagra aqui no Rio de Janeiro, a Siria. E deixa eu segurar essa porta aqui, só mais uma vez, só mais uma vez, olha lá. Olha a marca registrada, a flor, ela que vai subir, tá nesse hotel. Só quem será, só quem será, vai ganhar, vai defender, vai defender, vai defender. O alemão vai querer. Gente, eu tô muito emocionada, de coração. Eu não sabia que eu merecia tanto tudo isso que vocês fizeram por mim. Merece, 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 pelo seu caráter, pela dignidade que você tem no programa, pela honestidade que você tem. Parece que é um sonho, mas muito obrigada, foi a melhor homenagem de todos que eu recebi de vocês. Olha, eu amei, todas foram boas, mas essa foi especial, foi de coração, eu amei, gente. Muito obrigada. Tá ali na recepção, olha, ela, que nós descobrimos, Sônia Abrão, ela vai ter que jantar, ela vai ter que se alimentar aqui, nesse restaurante. É a Siri, ela vai jantar com a assessora dela, Arlete, vir mais pra cá. Não sei sombra assim que...